Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qual é o bairro, meu amigo? Ele fica pela área da Djalma Batista Na Djalma Batista? Ele fica pela Djalma pegando ônibus Ele fica intimidando as pessoas Principalmente mulheres, né? Só faz mostrar a tornozeleira e pede aí dinheiro, é isso? É, e fica pedindo dinheiro É toda vez, a terceira vez que eu pego o ônibus já com esse vagabundo Ah, você viu? Você estava no ônibus no momento que esse camarada entrou? Isso, então é a terceira vez ele entra Como se ele entra com um coolerzinho pequeno Como se estivesse vendendo bombom Entendi, meu amigo E aí no final da coisa que ele pega se apresenta E aí ele levanta a tornozeleira e fica intimidando as pessoas As mulheres que ficam com mais medo Dão dinheiro pra esse vagabundo E é toda vez isso A terceira vez que eu pego já o ônibus com ele Entendi, meu amigo Muito obrigado pela sua denúncia Obrigado pela sua ligação Um grande abraço pra você E olha só, minha gente Essa é a denúncia de pessoas que estão nas ruas Mas eu quero dizer o seguinte Vamos começar a andar de ônibus Vou pegar um ônibus hoje E eu quero que ele levante essa tornozeleira Que eu vou dar um jeito de tirar e tacar na cara dele Esse vagabundo Né? Já pensou onde já se viu, minha gente? Eu já falei pra você Já falei pra você Né? Nós mostramos aqui uma situação de um cara Que tinha uma tornozeleira falsa É, vem cá, baixinho Como que o camarada fazia? Ele fazia o seguinte, ó Ele pegava, né? Olha só que perna bonita, minha gente O camarada pegava um pano Um pedaço de pano Enrolava aqui, né? Um pano preto Junto com outro negócio Sei lá se era isopor Alguma coisa assim Pra fantasiar que era uma tornozeleira eletrônica E ele utilizava nas paradas de ônibus Né? Pra intimidar as pessoas Pra fazer a mesma coisa Que esse vagabundo tá fazendo Virou moda, meu amigo O camarada se acha Ah, eu fui preso Tenho tornozeleira eletrônica, mano E tu tem o quê? Tenho nada Eu tenho tornozeleira E tu nada Pois é, eles acham bonito isso aí Só que eu quero é que ele entre no mesmo ônibus que eu Eu quero que esse camarada entre no mesmo ônibus que eu Porque aí ele vai ver O que eu vou fazer com a tornozeleira dele Tá certo, meu povo? Olha só E não se intimide, não Não se intimide, não Se o camarada pedir dinheiro de você Você, mulher Né? Que muitas das vezes O camarada aproveita Que a mulher tem ali É mais sensível Né? Chame duas Chame três E diga que ele tá querendo Lhe assaltar Né? Pra ele pegar um sacode Grite, minha querida Você tem voz? Grite Faça um alarde Pra que esse camarada vá pra delegacia Seja preso Porque bandido, vagabundo Tem que tá atrás das graves Você que tá aí não Andando no mesmo local que você Vem cá, baixinho Eu tô com raiva também de ti Vem cá, tô demorando muito Vem cá Bom dia, Luiz Eu não quero me identificar Quero fazer uma denúncia aqui no Malazinho A droga tá insuportável Em todo canto que você olha É droga E principalmente na praça Onde qual Foi feito pras crianças brincar Isso não existe Porque a praça tá tomada Por noiado e traficante Que ficam vendendo na cara de pau Não respeito nem as crianças Anote essa ocorrência aqui Minha diretora Produção Né? Qual é essa área do Malazinho, minha diretora? Calma aí, baixinho Cai não Baixinha caindo aqui Qual é? Ah, olha minha gente Ainda tem mais coisa aqui, ó Os traficantes ficam vendendo na cara de pau Não respeito nem as crianças Gostaria que você viesse fazer uma reportagem O pessoal já sabe, ó O pessoal já sabe que o Namira tá fazendo reportagem E já tá pedindo, ó Pra gente ir lá 20ª Nona Cicom Área da 20ª Nona Cicom Né? Pedimos aí Isso é um alerta que a população tá fazendo lá no Malazinho Nós vamos verificar essa denúncia, minha querida Não se preocupe Tá certo? Então Pedimos até apoio aí Do pessoal da 20ª Nona Cicom Pra irmos junto lá gravar Essa ocorrência E mostrar a realidade Do que acontece em Manaus Meu povo, agora presta atenção Um detento roubou um ônibus Após sair da audiência de custódia É isso que eu tô lhe falando mesmo Ele saiu da audiência de custódia e disse Opa, tô ali, vou fazer o que eu quero de novo Foi lá roubar o ônibus Só que os policiais da 27ª Nona Cicom Foram acionados E evitaram que o suspeito Sabe o quê? Fosse linchado Porque ele roubou o ônibus E depois que ele terminou o serviço Pegou um brinde Pegou um sacode da população Traz pra mim aqui Reportagem de Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul E estamos no 6º Distrito Integrado de Polícia E essa celebridade que está aqui Esse inimigo da verdade Praticante do mal Mostra o detalhe Na perna do rapaz Uma tornozeleira eletrônica Indicando que ele É pessoa nociva Pô, a sociedade não vale nada Você é um vagabundo Agora, gente O que chamou a atenção da imprensa E o que chama a minha atenção É um detalhe Presta atenção Posso fazer, Rui, aqui rapidinho? Como é o teu nome? Vanderlei Hã? Vanderlei Como é o teu nome? Vanderlei Eu não acredito não Como é o nome dele? Vanderlei Tu é meu xará O meu nome é Vanderlei também Pelo amor de Deus O teu sobrenome qual é? Hã? Rosa de Melo e Junho O que? Rosa de Melo e Junho De quem, rapaz? Rosa de Melo e Junho Quantos anos tu tem? Dezoito E essa tornozeleira eletrônica Responde por que crime? Um 5-7 Hã? Um 5-7 Um 5-7 é roubo, né? Sim, senhor E não criou a vergonha naquela Tava roubando de novo Tava roubando ônibus A população pegou ele Mas deu um samba de pau Quebrou ele de pau Ele tá aqui, olha Já algemado Mas antes, olha Amarraram ele Tiraram a roupa dele Ele recebeu uma denúncia Viasciopes Que no terminal 4 Tinha uma vítima de assalto A gente chegou no local O motorista e o cobrador Informaram dessa situação aí Que o meliante aí Tinha dado voz de assalto Mas já tinha descido do ônibus Ali na área do Canaranas A gente foi fazer 2-4 Aí quando a gente recebeu outra ligação Que a população tinha pego Foi a primeira vez Que você foi vítima de assalto De roubo? Primeira vez Primeira vez, né? Eu só vi a confusão lá Com o cobrador E pedindo pra abrir a porta Os passageiros Correndo dentro do ônibus E a gente parou Abriu a porta E ele se evadiu O seu fogo tá bom Aí pediram o dinheiro Só que eu percebi Que ele não tava armado Aí eu me levantei da cadeira E disse que ia chamar o motorista Foi quando ele meteu a mão na gaveta E pegou a renda Da empresa todinha E o pessoal fizeram alarme Lá dentro do carro Aí o motorista abriu a porta Eles desceram e acompanhou O outro ficou dentro É quebraram ele de pau Lá dentro do Canarana Aqui pegaram ele Tá com pena? O que a gente faz Quando tá com pena? Leva pra casa É, leva ele pra tua casa As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto, mostra o sapato O homem do sapato azul Tá bom de sapato Real, meu filho Tá o programa na mira E o camarada foi Preso! Camarada foi preso Foi preso, baixinho Foi preso, foi preso Foi preso O camarada tá atrás Vai pra lá, baixinho Chega Tu quer aparecer demais Tem mulher em casa, varulho Meu povo O camarada foi preso Ei, Rui Deixa eu te contar o segredo O camarada foi preso Mas olha o que aconteceu com ele antes Olha o que aconteceu com ele antes O camarada teve que pedir arrego, baixinho Quem não aguenta bebe água, baixinho O camarada Olha só Olha como é que ele foi apresentado Parecia que era um comercial Comercial da Lupe Comercial assim de De vestimenta Ali de Como é que se chama isso aí? Vestimento o quê? Roupa íntima Isso é roupa íntima Olha o detalhe, minha gente Para aí, Gisele Para aí Não, volta antes Volta um pouquinho Volta um pouquinho Volta um pouquinho Rebobina isso aí, Gisele Eu quero o detalhe Da moda da bandidagem Aqui, deixa aí Olha a moda da bandidagem Caboclo 18 anos 18 anos E está com uma tornozeleira eletrônica E sabe até o código Sabe até o número Pelo qual que ele foi preso É? É 157, é isso? 157 Roubo, minha gente Roubo Né? Aí ele se achou tal Entrou no ônibus Subiu, baixinho Bora, passa tudo aí Passa tudo Passa tudo Valentão Porque o camarada Você acha valente Não estou para brincadeira não Estou para brincadeira não Que eu estou aqui com tornozeleira Estou com brincadeira não Que eu estou com tornozeleira Aí o pessoal percebeu Que ele estava sem arma, meu povo E olha o que aconteceu com ele Dá para subir o som isso aí? Dá para subir o som? Olha a cara do camarada Se eu não soubesse que ele era ladrão Se não tivesse sido uma ocorrência Eu diria que ele era lutador de UFC E que ele tinha lutado essa última noite Porque a cara dele está mais inchada, meu amigo Do que dedo encravado Do que um encravado, meu amigo Está mais inchado do que não sei o quê Aí, minha gente É o que acontece Está bom para você? Está bom para você? Está bom para você? Ok Vamos de ligação que o povo já acordou Alô, bom dia Alô Oi Meu amigo, você já está no ar Pode falar Bom dia, Luiz Bom dia, querido Luiz, eu gostaria de fazer uma reclamação Um pedido Para o secretário de segurança E para o comandante da polícia Aqui no conjunto do Japinho, onde eu moro Está uma tremenda falta de segurança, meu querido O que está acontecendo por aí? É para aqui Uma bandidagem Uma ladruagem Que não tem mais fim O maconheiro Para tudo quanto é lado Onde você olha Você vê maconheiro, Luiz Fumando maconha E vendendo maconha Vendendo droga O que está me indignando É que a polícia Quando passa Quando passa aqui É só do celular Do ar-condicionado Entendeu? Não faz uma abordagem Desses pilota Vagabundo Que tem aqui Entendeu? Os caras da V Que é rindo da cara da polícia, meu irmão Onde é que Que cidade que nós estamos? Meu amigo, deixa eu lhe fazer o seguinte Você vai passar todos os dados Da rua Do local Da área Da onde está acontecendo esses assaltos Para a nossa produção Nós vamos Nós temos um compromisso com você Nós vamos até essa área Onde o senhor vai descrever Para levar uma equipe de reportagem Para falar E para mostrar a realidade Do morador do Japiim Às vezes a gente pensa O Japiim já foi perigoso Não, minha gente Ainda mais com facção criminosa Disputando território aqui em Manaus Não foi perigoso Continua perigoso Muita gente ali roubando Já tivemos diversas ocorrências ali No Japiim E não terminou E por isso nosso compromisso De levar Para as autoridades O que realmente está acontecendo Vamos de novo com a Bárbara? Vamos para a Delegacia Geral Começou a coletiva Bárbara, muito bom dia O que está acontecendo agora aí na DG Olá Luiz Olha só Nós estamos acompanhando agora A coletiva Que teve início Nesse exato momento O Delegado Geral Lázaro Ramos Está falando um pouco Sobre o balanço Da operação Guará Vamos ouvir agora o delegado Para vocês As etapas Dessa operação Nesse exato momento Vai falar o doutor Sival Barroso Ele que é Da DRCO Então bom dia Bom dia a todos Presente Bom dia Estou só ajustando aqui A coletiva Teve início Nesse exato momento Viu Luiz Nessa operação Foram presas 16 pessoas Com cumprimento De mandado De prisão E 4 pessoas Em flagrante Agora sim Vamos ouvir o doutor Simval E é uma equipe Maravilhosa Que eu tenho A oportunidade E a gratidão Ao doutor Lázaro Por ter essa oportunidade De coordenar Essa equipe Que é uma equipe Sem sombra de dúvidas Que está aqui Para servir Ao estado do Amazonas E trabalhar No que de fato Interessa Ao combate Ao crime organizado Que é o seu estafelamento Ao corpo E o delegado Que trabalham Conjuntamente Comigo Que é que Compõe essa mesa E agradecer também Secretário de Segurança Pelo todo O apoio E confiança Que tem nos dado Durante o decorrer Deste ano Deste sete meses De trabalho Que estamos aqui À frente Nesse departamento Então é Cabe ressaltar Doutor Que quando o senhor Me convidou Para essa missão E prontamente Eu disse Estamos juntos A gente é parceiro Já de quase 20 anos O nosso propósito Foi justamente Esquecer O que estava Sendo feito Até então Porque até então Só se vivia De flagrantes Aqui nesse estado Do Amazonas E não acompanhava Sequer os alvos Então nós resolvemos Ousar E investigar Profundamente O crime organizado Principalmente As três facções Que dominam O Brasil Que tentam Dominar o Brasil Porque quem domina O Brasil É a política E a população Então Uma delas É enraizada E originariamente Aqui do Do Amazonas E No decorrer De todas As nossas operações Uma operação Leva a outra A gente sempre Acaba Encontrando Provas Que são aproveitadas Em outras oportunidades Em outras Em outras Operações E uma vai levando A outra Isso é um trabalho Continuado É um trabalho De acompanhamento De alvos É um trabalho Que exige Inteligência Inteligência Que eu falo Inteligência policial Né E E Coordenação De atividade Né A gente acredita Muito Eu estou Na hierarquia Na hierarquia Que chama o time Para jogar junto Não essa hierarquia Funcional somente A hierarquia Do modelo A hierarquia Do exemplo E assim A gente trabalha Aqui de sábado De domingo A domingo Eu tenho testemunha Disto E Por isso O êxito Das nossas operações Essa operação Em si Como Eu já Preambulei É realmente Um desdobramento De várias É o desdobramento De toda De toda A vida De eles De toda A situação Não dá Para a gente Simplesmente Dizer que foi De dois meses Para cá Porque é a vida Inteira que está Aqui em jogo São 20 anos Que a gente trabalha Na polícia O senhor Muito mais Que isso E a gente Vem concatenando As ideias Para juntar Tudo Num objetivo Só Que é Acabar com Esse Ou pelo menos Minimizar A dor da população Por vezes Que os colegas Da imprensa Não Não tenham A paciência Que exige Uma Investigação policial E as vezes Até nos dói Olha só Luiz Nós vamos Continuar Aqui Acompanhando A coletiva A coletiva De imprensa Que estão Sendo informadas Que o balanço Da operação Aguará Como vocês Ouviram O diretor Do DRCO Ele está falando Que essa É uma operação Que já está Há muitos anos De investigação Que conseguiu Prender Essas pessoas Inclusive Entre essas pessoas Estão aí Familiares Do traficante Zé Roberto Da Compensa Daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Volto com você No estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Minha gente Olha só Essas imagens aí São da galera Que foi presa Minha gente Foram presas 15 pessoas Familiares aí Do Zé Roberto Da Compensa Ele que é líder De uma facção Criminosa Atuante Aqui no estado Já estão presos Meu povo E com essas imagens A gente vai para o intervalo Já já Eu te trago mais informações Daqui a pouco Também a gente volta Com o Bárbara Mitoso Tá certo? Fica aí É rapidinho Polícia Fora caber Fora caber 07-1122 Deoutor 3-0 2-0 8-0 16 17